Um homem ainda sem identificação morreu depois de ser agredido e ficar gravemente ferido em Governador Vladares. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E o Miguel vai contar dessa ocorrência. É o derramamento de sangue, né Miguel? Pelo amor de Deus. É verdade, Nico. Este caso vem do bairro JK. Ou melhor, este caso vem do bairro São Cristóvão. Aqui em Governador Vladares, o crime foi na Avenida JK. O boletim de ocorrência da Polícia Militar diz o seguinte, que uma testemunha contou que três pessoas chegaram com um pedaço de madeira e uma garrafa de vidro e começaram a agredir o homem que estava na Avenida. Depois das agressões, o trio fugiu. O socorro foi acionado, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Vladares, mas a polícia recebeu informações de que, horas depois, ele acabou morrendo. Pois bem, a Polícia Militar também informou que vai tentar câmeras de segurança, imagens de câmeras de segurança de algum estabelecimento perto, a fim de identificar quem foram essas pessoas que agrediram este homem lá na Avenida JK. Pois bem, outra informação também que consta no relatório policial, que a vítima seria frequentadora de um albergue público no bairro JK. Só que uma equipe entrou em contato com a instituição e a instituição disse que não tem informações sobre a pessoa. Claro, repassou algumas características e outras informações, mas, segundo o boletim de ocorrência, a instituição alegou que não tem informações. Portanto, este caso agora será investigado, Nico. É, a gente fica vendo aí, há pouco, Miguel, eu falava do trabalho dos editores de imagem aqui, né, que faz o desfocado, né, você vê que a gente tem o respeito de não mostrar nem essa questão de sangue, né, mas dá uma angústia, né, saber que a nossa região é desse jeito, né, rapaz? Muita violência, meu Deus. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, mano. Você não tem nada com isso não, Miguel. Sua missão é só noticiar. Eu que fico angustiado aqui, mano. Eu que fico angustiado.